Alegreira Do YouTube do Oficial Aqui é o Ramon Pra trazer mais um vídeo pra vocês Mais de começado, deslike, se inscreve no canal Ativa o sininho E se inscreve no canal Ramon, os games, o que eu faço É muita boa Hoje eu vou ensinar vocês aqui Como se baixar o topo da Atualmente atualizado Vocês vão ver no primeiro Aqui embaixo é o primeiro Minecraft na versão Vocês vão escrever Minecraft Minecraft 1.0.0 Aí Depois tem Montana Eu vou descendo e eu vim aqui no terceiro Tá bom? No terceiro e pronto Já está aqui Eu vou descendo aqui Sem baixar Como já tem Eu não vou baixar, né? Né? Viu, pessoal? Tem muita opção Posso colocar a pessoa de bolinha Posso colocar a pessoa de bolinha Posso colocar a pessoa de bolinha A pessoa de pedra de jinho Ó Trope Mas tudo bem Você vem agora no cron de novo no cron, sai sem querer Vai vim aqui escrever Vai vim aqui escrever Pay Apei Apeitoide Você vai clicar no primeiro Aí você vai clicar no primeiro Aí você vai clicar aqui Vim aqui nos dois Vim aqui no primeiro e o segundo Tá bom? Primeiro e segundo Vim aqui nos dois Rápido E aqui vai clicar em fazer o download Tá bom? Deixa eu ver isso Joguei Rápido, gente Vim aqui 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 Escreve Toolbox Só escreve Toolbox Que você vai aparecer Tá bom? Toolbox Vai vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Inversões Você vai Aqui Vai descer Você vai descer Aí você vai clicar no segundo No segundo Aí você está no segundo Tá bom? Aí eu vou mostrar de coisas Vou entrar no Toolbox Tá bom? Entra aqui só aqui Pra vocês verem Tá uma mola Só vou tirar aqui o Toolbox Pra não ficar tipo aquela coisa Pra não ficar tipo aquela coisa Que vocês não se verem Que se é Ou não é Entra aqui o Toolbox É A gente Tá atualizado E vai lançado dessa forma aqui Toolbox Forma em TFTP O primeiro E o de baixo Aí vai por isso que existe Embaixo Dois ponto Um ponto Vinte Eu tô aqui com Eu tô aqui tipo Com Cara Eu tô aqui Desculpa aí gente Porque eu tô aqui com Eu tô com Eu tô aqui Eu tô aqui Toolbox 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 Form Minecraft P Aí vai fazer aqui com Isso Eu vou escrever isso No mundo Tá bom? Aí vai querer Vai esperar carregar O mundo Tá que tal Aí vai carregar Gente Gente, se você entrar aqui no Toblox, você, olha aqui gente, a textura, se liga na textura. A textura, gente, é diferente, antes era do chive, mas agora é do olho do fim, galera. É o olho do fim. Aqui embaixo, gente, vai aparecer mais novas coisas. Como? Então, as pessoas novas, tipo essa primeira aqui, que é o corredor de jogador, é a segunda, que é a nova, tá bom? Aqui, gente, tem um montão, aqui já tem um portobuneto diferente, tá bem diferente. Deixa eu ver, e tem uma nova pessoa aqui, é o SISP, galera. Vou ficar sem SISP agora. Aqui não vou ver a mesma coisa, tá bom? Mas acho que eu vou atualizar, gente, vai ter um novo cantamento. Aqui embaixo, você vai ver essa nova opção. Eu vou descer aqui, galera, eu vou ativar essa aqui, galera. Vou ativar a opção do SISP. Vou ativar todas elas aqui, você ativar todas elas. Pode aqui, ó. Aqui, gente, você escolhe o bloco. Qual você quer? Pego aqui. Olha, tá vendo isso aqui? Eu vou colocando aqui, ó. O nível 400, vou pegar. Isso aqui, gente, eu nem sei o que é, galera. Tem coisa que eu nem sei, galera. Eu não sei o que é isso aqui não, pessoal. Meus aqui comentários. Ah, tá, parqueira, pra mim você ativou o Toblox, galera. Você ativou o Toblox. Quanta mais por cento do Toblox pra mim, galera? Então, galera, não ativa essa opção. Vamos ver se eu sair. Ou a promessa do mundo. Calma aí, gente, eu vou ver se... Eu vou sair em 3 de novo. Ok, gente. Calma aí, gente, eu vou sair aqui, ó. Ah, tá. Se eu sair de 3 de novo, a gente ensina a mesma coisa que eu tava. Como que não é nada, gente? É aquele bug, tá vendo? Sempre sai, aí ele dá um bug. Se eu não criei no mundo, coloca assim o nome. De novo. Vamos ver se funciona agora. Vou botar aqui o botão. Ah, pessoal, vale a pena, galera. Vale a pena fazer isso, porque é do boco. Mas é isso, gente. Falou... Espero que gostasse do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Sinto que não é isso.